E aí galera aqui é o Obisinto, hoje eu vim trazer um plugin de evento, que é o evento DayZ Vou mostrar um pouco das configurações dele, que é aqui, arenas Esse daqui é o ID do item que você vai ganhar, se você ganhar o evento você vai ganhar esses itens Que é 10 diamante, uma armor diamante e uma calça diamante Você pode alterar, você que decide qual item que vai ganhar Tipo uma recompensa no fim do evento Aqui o dinheiro, se você quiser dar algum dinheiro no final do evento Você põe o Intrude aqui para ativar Aqui o total de baú que vai ter no evento Aqui eu pus 10 baú Aqui o item que vai estar dentro do baú vai ser aleatório Ou sai uma espada diamante ou 4 maçãs de ouro Esse aqui é o item que você vai começar Quando você entrar na arena você vai estar com um item, que é uma espada de ferro Entendeu? Aqui é de ferro também, não é diamante não E só, essas são as configurações daqui E essa configuração aqui, esse 120 que está aqui, você vai pôr 20 Que é o tempo para começar, você pode pôr 30, 60, que é um minuto inteiro, entendeu? Eu vou pôr 20 Que vai testar eu e o Lucas só Eu vou fechar aqui Mostrar um pouco do bucket dele Está vendo? Ele é bem recente Bem, bem recente mesmo Só tem uma versão dele Conseguiram arrumar os bugs dele, 227 downloads já Ele está para R4.10 já Aqui um pouco, mostrando como que ele é As comandos Esse daqui é o único permisso que você vai tacar Que é essa aqui, ó Daisy Join Que eu vou mostrar aqui no Group Manager Aqui, ó Está vendo? Daisy Join Que eu pus para membros Você pode pôr membro, vivo, moderador Você que escolhe A única permissão dele Aqui como criar Que é bem simples Está vendo? Que eu vou mostrar daqui a pouco no jogo Essa aqui é a configuração certa dele já Está vendo? Que é o ID, dos itens, como fazer 10 baús aqui Está vendo? O que vai ter no baú E o item que vai começar Eu vou fechar aqui Vou abrir aqui Plugins Vou jogar o Daisy aqui Vou ligar o server Abrir o Minecraft Chamar o Lux Pode entrar, Lux Vai, ó Agora você Tem zumbi aí Trai seu aí Trai meu também Tem um zumbi aí Perdido Você vai precisar de um Uma lágrima Aqui E um ouro Você vai dar Daisy Create Test 2 Que é o nome Eu vou lá Com essa lágrima Você vai ter que selecionar a área primeiro Que é aqui A área mais alta E a área mais baixa Aqui seria A área mais baixa Direito e esquerdo Aqui eu vou dar com o esquerdo Agora eu vou lá Subir lá Essa arinha que a situação é grande Dá para bastante pessoa jogar Está vendo? Agora eu vou lá do outro lado O Lux Passando ali embaixo Aqui eu vou selecionar Direito agora Ladeu esquerdo Aqui a direita Agora Com o gold Você vai selecionar O spawn de zumbi Aonde que eles vão nascer Primeiro eu vou selecionar aqui Mata esses zumbis Que está aqui, Lux Isso aqui é Zumbi, zumbi mesmo Essa área inteirinha Vai ser protegida Minha player Não tem como destruir Entendeu? Ó Vou botar aqui Um pouquinho mais para frente E o zumbi não para Ele tudo Cada vez que você vai jogando Demorando mais Vai vindo mais zumbi ainda Até você perder Se eu acionar uma aqui em cima Deixa eu ver Mais uma no canto aqui Tá bom Senão não vai conseguir nem ficar vivo Barra Daisy Finish Pronto Tá pronto Agora eu vou dar um save Vou fechar aqui o Minecraft Não save no cmd também Fechar Agora eu tenho que configurar A minha arena lá no config dele Do Daisy Que é aqui Eu vou pegar os mesmos que estão em cima Igualzinho Que vai estar nulo Tá vendo o que você criou Você vai atacar aqui O ps2 Jogar aqui E o último que é esse aqui do eventual Começar com o item Vou pôr 1000 aqui Não vou pôr 3 não Deixa só assim Vou atacar 10 Que eu quero 10 baú Só Você pode aumentar Até com 15, 20 Dependendo da sua área Vou fechar aqui Voltar Abri o servidor de novo Pode entrar já looks Aqui Você tem que ficar sem item na mão Você não tem que vir com nenhum item aqui Desse join Teste 2 Teste 2 Aí vai dar 20 segundos Para começar Esquece de limpar O inventário Mas está ficando dia Time Night Tem que ficar de noite Senão o zumbi vai pegar fogo Despegou meus Entendeu Pagasta Eita Já saí do lado do baú Já Quarto maçãzinha Está vendo essas maçãs aqui É o ID que eu taquei lá Eita Já achei outra Mais uma espada de ferro Olha o zumbi já começa a vir aqui Dependendo do tanto de zumbi que você matar Ele vai começar a dar item Tipo capacete de ferro Ele dá outros item melhor para você Você sobreviver aqui mesmo Tipo tem 4 pessoas Você matar o resto das pessoas Acabou o evento Entendeu É um desíme Está vendo Não tem como destruir nada aqui Olha que eu estou de M Está vendo Mesmo assim Se eu estivesse com o player normal É só para Para dar um teste Cadê você Lucas Estou aqui perto da praia Está vendo Vem alguns em cima das árvores É bem aleatório Onde vai sair os baús Vem aqui para eu te matar Só vou mostrar como que é o fim do negócio É para eu te matar Olha lá Está vendo Eu ganhei Os 10 diamantes Uma armor E é caos Vem aqui Lucas Perto Dá um adeus para a galera aí Lucas Valeu né galera Valeu para assistir o vídeo Se gostou Dê joinha Favorite o vídeo E se inscreva no canal Falou